Fala galera de bike, tudo bem com vocês? Vou estar trazendo aqui hoje o top 5 das mountain bikes full suspension nacionais de entrada. Antes de começar o vídeo eu vou pedir para vocês se inscreva no canal, dê seu joinha aí, porque é de graça e ajuda bastante. Então sem mais enrolação, bora lá? Então pessoal, a primeira bike que eu estou trazendo aqui para vocês é a Hoje Catuga Sport 2020. Ela tem um quadro carbon super light com cabeamento interno e chainstay link com triângulo e rabega full carbon. O grupo dela é o SRAM SX, a suspensão é a Manitou Machete Comp Travel de 100mm e o choque traseiro é o Manitou McLoad. Ela vem com um cubo Shimano Deore e com os águas Alex Wins e o pneu é o Kenda Cyber Pro. O peso não tem informado no site e o preço é R$ 15.590. A segunda bike desse top 5 é a Sense Invictus Comp 2020. Ela tem um quadro Sense full carbon e cabeamento interno, eixo boost e tecnologia anti-bump. A suspensão é a RockShox Reba RL de 100mm. O amortecedor traseiro é o RockShox Deluxe Ultimate de 100mm. Os componentes são da Sentec. O selinho é um Physique Tiger e o grupo é o SRAM NX. O pneu é o Schwalbe Racing Half. O peso dela é 12,4 kg e o preço R$ 21.990. A terceira bike dessa lista é a Aldax FS 900 GX. Ela tem um quadro em fibra de carbono, uma suspensão Fox Float StepCast 32, o choque traseiro é Fox Float DPS, o grupo é o SRAM GX, os componentes são FSA de alumínio, as rodas são FSA Afterburner e os pneus Continental Race King. O peso também não foi informado no site da marca e o preço é R$ 25.219. A quarta bicicleta aqui é a Soul Vulcano SX, que tem esse design bem diferente, bem bonito, na minha opinião. Ela tem um quadro Boost com 100mm, totalmente construído em fibra de carbono, tanto o triângulo dianteiro, o balanço traseiro e o link do choque. O sistema de choque dela é o RockShox Monark e o grupo é o Shimano SX. Essa bicicleta aí é a partir de R$ 18.900 e a Soul é a da opção de se customizar ela. Dá pra vir com outro grupo de marchas, com outras suspensões. Então tudo isso pode ser customizado no site da Soul. A última bicicleta que eu estou trazendo aqui pra vocês é a Groove Slap 70. Infelizmente ela só tem a versão 2019. A Groove pagam no tempo aí, não fez a versão 2020, sendo que a gente já tá chegando nas novas bicicletas agora 2021, né? Mas essa bike aí vem em quadro de alumínio, uma suspensão RockShox Re com RL de 100mm e uma RockShox Monark. O grupo é o Ram NX, os componentes são da própria Groove e o pneu é da Cheyong. O peso dela é 14 quilogramas e o preço R$ 11.999. Então pessoal, esse aí foi o top 5 das melhores mountainbikes full suspension de entrada, ou seja, eu mostrei no vídeo a mountainbike full suspension mais barata de cada marca. As bikes brasileiras aí estão inovando muito, estão muito boas, estão com um custo-benefício sensacional. E se você não conhece o canal, já vou pedir pra você se inscrever, curtir e saiba que esse canal não é feito só de top 5 e só de mostrar bike não. A gente também tem dicas de saúde com o médico, tem reviews, tutoriais, trilhas de mountainbike, muitas coisas. Então se inscreve aí e ajuda a gente, bora pedalar. E aí